Dá pra ver o coração dela batendo ali ó, é um filhote, tá? Lagartixa de parede, então, lá no norte a gente chama de Osga, eu não vou lembrar agora o nome científico dela, mas olha que coisinha mais fofa, mais linda. Muito bonita, olha o coraçãozinho dela batendo ali, então é importante não matar esse bichinho, não tirar ele de dentro da sua casa, porque ele vai fazer o controle aí da aranha marrom e demais insetos, esse bichinho é muito eficiente nesse trabalho, não se pode matar uma lagartixa de parede dessa aqui, tem que deixar porque tudo que é bichinho que vai te causar mal aí, principalmente o Aedes aegypti, a aranha marrom, né, a Loxocelis, a famosa aranha Loxocelis aí, porque em Curitiba dá muito problema, então esse bichinho aqui vai solucionar todo o problema, pode ver que ela é tranquilinha, ao contrário do que eu já vi algumas pessoas falarem, ela não é peçonhenta, não é venenosa, não tem nada a ver, esse bichinho aqui faz apenas o controle de insetos, use essas ventosas aqui para caminhar pelas paredes, pela casa, para poder acessar aí esses insetos aí, como aranhas, com os filhos, tá? Olha, fica bonitinha, olha o coraçãozinho dela batendo ali embaixo dela, vou soltar ela agora aqui dentro de casa, vou deixar aqui pertinho do quadro aqui na parede, quadro, o problema era querer descer do meu dedo agora, vamos ver se ela vai, ela vai sim, já pulou, já está na parede lá, tá? Então, tem que cuidar desse tipo de bichinho aqui. Tchau, tchau.